Mais uma vez, tá virando moda, um clube de tiro que funciona na cidade de Cabedelo foi arrombado. Os criminosos usaram um imóvel vizinho pra abrir um buraco na parede e chegar... Olha só o buraco que eles fizeram, pra poder chegar ao interior do clube. David Martins, tá ao vivo comigo, tem todos os detalhes desse caso. Que estranho, meu irmão. De novo, novamente, outra vez. É com você, David. Pois é, Paulo Neto, a bandidagem tá muito bem armada agora. Infelizmente, esse clube de tiros foi arrombado durante o fim de semana. E o saldo, eu acabei de confirmar com uma fonte lá da região. Foram 30 armas levadas do local. Não levaram munições, levaram apenas armas. 29 pistolas de calibres diferentes e um revólver. Esse é o saldo do que foi levado desse clube de tiros que fica no bairro Renascer, em Cabedelo. Hoje de manhã, eu estive lá. Algumas pessoas estavam trabalhando. O clube não tá aberto ao público, para o atendimento ao público. Apenas alguns funcionários trabalhando no local. Inclusive, provavelmente, cuidando de tapar esse buraco que foi feito pelos criminosos, para que eles pudessem entrar no local. Perguntei com relação à imagem de câmera de segurança. Perguntei com relação a mais detalhes sobre essas armas que foram levadas. Os calibres específicos. E as pessoas apenas me respondiam que não poderiam passar nenhuma informação sobre o que foi levado e sobre como o crime aconteceu. O fato é que esse arrombamento foi descoberto na madrugada, de sábado para domingo. O alarme do local acionou. E quando os responsáveis pelo ambiente chegaram, descobriram que havia um buraco na parede. Esse buraco foi aberto através de outro galpão. É uma região que só tem galpão. Não existem residências lá na área. Apenas empresas, galpões. E eles aproveitaram um desses galpões que tá, nesse momento, desativado. Ou seja, não tá funcionando pra armazenar ou pra nenhum tipo de segmento. Então, eles aproveitaram isso. Primeiro entraram nesse galpão e, através desse galpão, conseguiram abrir o buraco da parede e entraram no galpão onde fica esse clube de tiros. As armas estavam guardadas em cofres e os cofres foram arrombados para que eles pudessem ter acesso às armas. Depois disso, fugiram. Imagens de câmera de segurança certamente registraram o momento da ação. Eu perguntei se essas imagens estavam lá, se foram gravadas, se o equipamento que armazena essas imagens ficaram lá. Mas, essa resposta, eu não consegui porque as pessoas informaram lá que não poderiam passar informações. Agora tá confirmado. São 30 armas nas mãos de criminosos agora. 29 pistolas e um revólver. Não foi levada nenhuma munição do local. E a polícia continua trabalhando, investigando, analisando imagens e testemunhas lá da área para que eles possam ter uma pista dos bandidos que realizaram esse assalto ousado no fim de semana. É isso. Eu volto com você. Valeu, David. Olha, eu sou favorável a esses clubes de tiro aumentarem a segurança. Não é o primeiro. Eu torço que seja o último que nós vamos mostrar aqui no programa. Torço que seja o último. Mas, gente, não é o primeiro que nós mostramos aqui no Correio Verdade. E nós estamos falando de armas legais que pessoas utilizam para a prática de esportes. CACs, atiradores profissionais, utilizam essas armas, tá? Para praticarem. E agora tá nas mãos da bandidagem. Do mesmo jeito, aquelas instituições que têm autorização da justiça para trabalhar com cannabis. Uma folha da maconha, né? Para uso medicinal, tá? Tem que aumentar. Porque imagina só. Roubar uma plantação, uma fazenda daquela de maconha. É só o que o traficante quer. Não vou falar nem do maconheiro em si. O traficante. Mesma coisa aí. Os bandidos estão fazendo a festa com armas novas, potentes e o principal. Armas legais.